Compondo a tradição cultural do Tocantins, as cavalhadas acontecem todos os anos no município de Taguatinga, localizado no sudeste do estado, durante os festejos de Nossa Senhora da Abadia, padroeira da cidade. Entre os ornamentos vermelhos e azuis que decoram as ruas e indumentária dos cavaleiros e cavalos, o espetáculo a céu aberto reúne a população local e atrai visitantes a cada mês de agosto, e agora faz parte oficialmente do calendário cultural do estado do Tocantins, pela Lei nº 4.338, de 27 de dezembro de 2023. A inclusão das cavalhadas de Taguatinga no calendário estadual é um reconhecimento significativo da riqueza cultural dessa tradição. A divulgação proporciona visibilidade e preserva a identidade local e estimula o turismo cultural, fortalecendo os laços comunitários. As cavalhadas recontam uma história medieval, com uma batalha entre mouros, que professavam a religião islâmica, e os cristãos, adeptos ao cristianismo. No teatro, protagonizado por 24 cavaleiros reunidos em campo, cada lado possui 12 guerreiros, um número simbólico, escolhido de forma a ilustrar o lendário rei Carlos Magno e os 12 pares de França, grupo que compõe as diversas histórias de cavalaria e catingas do período. Em um município onde o cristianismo e a religião católica têm bastante forças, as cavalhadas de Taguatinga, segundo contam os locais, tiveram seu início em 1936, apesar de terem chegado oficialmente ao Brasil por volta de 1756, como ferramenta utilizada pelos colonizadores portugueses para evangelizar a população. Obrigado. Obrigado.